A mensagem de hoje tem como título, na verdade uma interrogação, mas só agora? Essa expressão na verdade ela faz parte de uma família, não sei se você já percebeu. É a família do não dá mais tempo, o pessoal mais jovem substituiu isso por uma expressão, a fila andou, tarde demais, demorou, agora é tarde, Inês é morta. Ela traduz aquele sentimento de que nós perdemos o tempo da história, que nós deixamos de fazer aquilo que sabíamos que precisava ser feito, nós adiamos, nós deixamos para o dia seguinte e o resultado foi aquela sensação de que o tempo passou. Na escritura sagrada, alguns personagens viveram isso de forma muito intensa. Eu consigo enxergar isto, por exemplo, nas lágrimas de Davi, diante da morte de Absalão, quando ele repetia, inconsolável, meu filho, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Mas quer saber? Só agora? Me parece que esse mesmo sentimento está presente na vida daqueles que ficaram do lado de fora da arca. E depois da arca fechada, a tempestade, estavam lá batendo, tentando entrar, fazer companhia a Noé e a sua família. Nestas horas eu me pergunto também, mas só agora? Ou quem sabe na experiência de Judas, ele traiu Jesus, recebeu o dinheiro, Jesus foi crucificado, e ele entra numa crise enorme, tenta recuar, voltar no tempo, mas não conseguiu. Não conseguiu apagar aquilo que de fato havia realizado. E a pergunta que fica, qual é? É? Mas só agora? A estrutura do sermão de hoje, ela será bem diferente daquela que nós costumamos usar. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu vou fazer a leitura de alguns versos das Escrituras Sagradas, de várias passagens. E só depois eu vou fazer alguns comentários. Eu espero que você possa acompanhar. E para ajudá-lo naquilo que é o propósito da reflexão, eu coloquei algumas expressões desses textos em destaque. O primeiro deles encontra em Mateus capítulo 20, versos de 1 a 2. Evangelho de Mateus capítulo 20, versos de 1 a 2. O texto sagrado vai nos dizer assim, me parece que eu estou com dificuldade, viu? Vou precisar de você, tá? O texto vai dizer, estes homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora. E o Senhor os igualou a nós. Que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Esse é o primeiro texto. Agora, com a sua Bíblia ainda aberta, você vai procurar no Evangelho de João, capítulo 19. E vai acompanhar a leitura do versículo de número 38. Assim está escrito. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Próximo verso, você vai agora para o Evangelho de Marcos. A Bíblia diz, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Muito bem, vamos agora para o Evangelho de Lucas. Capítulo de número 23, versos 50 e 51. Lucas 23, versos 50 e 51. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. E o último verso, Mateus capítulo 27, verso 57. Mateus capítulo 27, verso 57. O que está escrito? Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Estes são os versos, você vai fechar os olhos agora e vai orar comigo. Bendito Deus, eu acabo de ler várias passagens do texto sagrado. E quero colocar-me diante do Senhor, como já o fiz anteriormente, para pedir que a minha boca possa pronunciar aquela que é a tua palavra para o coração dos teus filhos. Que a mensagem possa ser carregada do teu amor, da tua compaixão, da tua exortação. E que juntos, todos nós, meus irmãos e irmãs, possamos compreender aquilo que é a tua vontade para nós, na manhã deste dia. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Você deve ter percebido, que o primeiro dos versos que eu li, ele não fazia, não trazia nenhuma relação com os textos seguintes. As outras quatro referências, todas elas giravam em torno de um personagem bíblico. Quem era ele? José de Arimateia. Inclusive, o próprio texto já nos explica que Arimateia não era uma espécie de sobrenome do José. Era a cidade. Era a cidade onde ele havia nascido. Conhecido como José. José lá da cidade de Arimateia, assim como Jesus ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Mas o primeiro dos versos, este verso sim, ele me chama muito a atenção. Por quê? Porque naquelas palavras que lemos, lá no texto de Mateus, capítulo 20, o que fica claro, é um sentimento de traição. Aqueles que foram contratados pelo dono da vinha. Deixe-me lhe explicar. Aquelas palavras que lemos, elas fazem parte de uma parábola contada por Jesus. A parábola dos trabalhadores da vinha. Conta a história de um homem que tem uma vinha e precisa de trabalhadores. Ele, então, vai à praça, onde ficam os homens esperando algum contrato de trabalho. E ele, às nove horas da manhã, ele recruta alguns, leva para a sua fazenda e eles começam a trabalhar. Acerta o pagamento, diz ele que faria um pagamento justo. E o pagamento naquele tempo era cerca de um denário para cada dia de trabalho. Mas só que o tempo passa e quando chega o meio-dia, ele volta à praça. E lá ele encontra também outros homens, que não encontraram trabalho. E o que é que ele faz? Convoca esses homens e coloca-os para trabalhar. Ele volta às três da tarde e, pasmem, ele volta também às cinco da tarde. Faltando uma hora para fechar o serviço. Mas mesmo assim, ele contrata aquela gente. Quando chega na hora do acerto de contas, o dono da vinha faz questão de chamar os últimos. Os últimos, imaginem, os últimos que foram contratados. Aqueles que trabalharam somente uma hora no dia. E sabe quanto ele paga, aqueles homens? A Bíblia diz que ele paga exatamente um denário. Depois vem aqueles que foram contratados às três da tarde. Depois vem aqueles que foram contratados ao meio-dia. E também recebem um denário. Só que aqueles que começaram a trabalhar desde as nove horas da manhã. Quando começaram a ver, aquela gente saindo com o pagamento de um denário. O que foi que imaginaram? Bom, se o dono da vinha está pagando um denário para quem trabalhou somente uma hora. Eu devo receber muito dinheiro hoje. Só que isso não aconteceu. E exatamente como Jesus conta. É que mesmo aqueles que começaram a trabalhar às nove horas. Receberam o mesmo valor. Eles inquietos, chegam mesmo a dizer àquele homem. Que eles foram igualados. Apesar de terem suportado o peso do trabalho e o calor do dia. O dono da vinha então, questiona. Eu deixei de ser justo para com vocês? Eu dei por acaso a vocês menos daquilo que eu me comprometi? Eu não posso dar daquilo que é meu? O que eu quiser a quem eu quiser? E a parábola termina ali. Sinceramente, quando eu leio esta parábola, quando eu escuto essas palavras. Talvez elas traduzam uma espécie de sentimento. Que às vezes reina na vida do povo de Deus. Com aqueles que são os trabalhadores da última hora. Com quem chega e você olha assim, mas só agora? Depois que nós passamos o dia inteiro aqui trabalhando. Arrumando tudo, preparando o congresso. Preparando o almoço. Agora chega e ainda quer sair na foto. Chegou agora e já quer sentar na janela. E a gente fica incomodado com isso. Há quem não consiga conceber a figura de um Deus poderoso. Porque aqueles que estão na última hora. Aquele que está na cruz. Pendurado ao lado deles. Crucificado ao lado deles. Na última hora. Ele toma uma decisão e escuta do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece que essa gente ainda não entendeu. Que o Evangelho, ele envolve graça e não mérito. Parece que essa gente ainda não entendeu. Que Deus é soberano em todas as suas coisas. Que o ministério ou que o serviço não os faz melhores ou piores. E ainda, sabe irmãos. Eu fico me perguntando o que está por trás deste sentimento e deste questionamento. Como é que pode? Passou a juventude toda perdida. Foi uma pessoa rejeitada pela família, pelo seu comportamento. É fácil ver na biografia daquela criatura todo o mal que ele praticou. E agora, na última hora, ele se aproxima de Deus e vem com um discurso de espiritualidade. Eu, às vezes, fico pensando, se esse tipo de declaração não é movida por uma espécie de pena de si mesmo. Como se alguém estivesse dizendo, e porquê que eu não fiz o mesmo? Porquê que eu não passei toda a minha vida fazendo tudo o quanto eu quis ou desejei? E vivi uma vida de renúncia. Vivi uma vida de consagração. E agora vem este homem. Olha, quando começamos a pensar assim, nós invertemos tudo. Porque quem perde, meu irmão, é aquele que não teve o prazer de servir ao seu Senhor ao longo de toda a sua história e ao longo de sua vida. Ah, quando eu vejo gente tão pequena ainda sendo batizada, pré-adolescentes, em fase que ele precisa tomar tantas decisões. Eu glorifico ao Senhor, porque esses meninos e meninas vão ter tanta história ainda pela frente. Tanta possibilidade de servir ao Senhor. Eu já batizei pessoas que chegaram nessa última hora, sabe? E sabe o que elas costumam dizer? Elas costumam dizer, mas meu Deus, porquê só agora? Porquê eu somente agora? Ele, ela se sente como se tivesse perdido o melhor da sua própria história. Porquê que o pastor está dizendo isso? Porquê José de Arimateia, eu acredito, que ele personifica essa coisa do trabalhador da última hora. Ele não é feita qualquer referência a ele, ao longo de todo o ministério e vida de Jesus. No entanto, Jesus é crucificado, morto e então fazem referência a figura de José de Arimateia. É alguém que chega na última hora, quando Jesus já está morto. E o que é que ele faz? A história nos diz que ele cede o sepulcro que era a propriedade dele, para que Jesus então ali seja sepultado. E junto com Dicodemos, eles vão, preparam o corpo do Senhor para que fosse colocado naquele lugar. Posso lhe dizer uma coisa? Primeiro, repense as suas conclusões, na precipitação não existe sabedoria. E eu digo isso porquê? Porque entre os versos que nós lemos, eu não sei se você se recorda, a expressão de João no seu Evangelho. Quando ele fez questão de dizer, ao falar, ao falar de José de Arimateia, que ele chegou, pediu sim o corpo de Jesus a Pilatos, mas diz o texto sagrado, que ele era discípulo de Jesus, como está escrito, secretamente. Secretamente. E aí acrescenta, porque tinha medo dos judeus. Se nós estabelecêssemos a identidade de José de Arimateia, a partir desse texto, qual seria a conclusão? Que Arimateia seria um homem covarde, um medroso, que seguia Jesus, mas seguia Jesus de longe, seguia Jesus em secreto. E quando eu digo essas coisas, meus irmãos e irmãs, é que eu percebo a importância de termos hoje na Escritura Sagrada, no Cânon Sagrado, quatro Evangelhos. E lembra-se do que disse? Que a gente precisa repensar as nossas conclusões? Tanto na hermenêutica, que é a arte de interpretar, quanto na vida, é sempre bom examinarmos todas as fontes. Procurarmos ouvir toda a história. Porque esse mesmo José de Arimateia, que é descrito no Evangelho de João como um medroso, como alguém que tinha medo dos demais judeus, das outras, seus colegas de Sinedro, ele é apresentado de uma forma completamente diferente, pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Você leu comigo, quando diz que ele com coragem, se dirigiu a Pilatos, num momento muito delicado, e pediu para retirar o corpo de Jesus, lá do madeiro, da cruz. Com essa atitude, ele estava de alguma forma se identificando com aquele que acabara de ser crucificado e condenado à morte. O risco sobre ele era muito grande. E se você também se recorda, no Evangelho de Lucas, diz que no momento em que, no Sinedro, do qual ele participava, foi votado o caso Jesus de Nazaré, ele votou contra, ele se posicionou. Por isso é que eu quero lhe dizer, tenha muito cuidado com as conclusões que você tira, acerca das pessoas que estão à sua volta. Porque às vezes nós fixamos ou colocamos sobre alguém um rótulo, a semelhança do que acontece em Arimateia, um covarde, um medroso, que seguia Jesus secretamente. E não percebemos que houve um tempo sim, em que ele encontrou coragem, para vencer esse medo. Que houve um tempo sim, que ele se posicionou diante do próprio Sinedro. Houve um tempo em que ele se colocou em risco. E aqui para mim é algo muito curioso. Porque a crucificação, foi um momento em que, muita gente se dispersou. Mas a crucificação, foi também um momento em que, gente como José de Arimateia, finalmente se encontrou. Há pessoas que são assim. E aqui deixe-me falar com você. Que vem vivendo uma experiência com o Evangelho, a semelhança de Arimateia, com uma certa distância. Que reconhece o poder que existe, na pessoa de Deus. Que reconhece o poder da palavra do Senhor. Que tem sido desafiado, eu não sei há quanto tempo. E também não sei há quanto tempo, ou durante quanto tempo, o próprio Arimateia conheceu a Jesus. Mas eu não me volto a dizer. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada distante. Mas eu quero lhe dizer, há sempre uma oportunidade. De você vencer o medo. Há sempre uma oportunidade de você finalmente, assumir a sua aliança com o Senhor. Por isso, deixe-me lhe dizer uma segunda coisa. Antes de criticar, coloque-se no lugar do outro. Porque nós hoje aqui, quando olhamos para a história de Arimateia. Ou quem sabe outros discípulos, que foram contemporâneos deste homem. Eu fico imaginando se ele não era criticado. Ele diz que é cristão, encontra-se com Jesus às escondidas. Ele manifesta apreço pelo Senhor. Mas veja, não mudou nada na vida dele. Ele continua sendo quem ele sempre foi. E como nós somos às vezes ácidos em nossas críticas. Com as dificuldades que o outro está vivendo. Em seu processo de encontro. Cada um de nós, irmãos, tem um tempo. Há alguns, que quando escutam o Evangelho. Meu Deus, é num abrir e fechar de olhos. Muda tudo. Abandona tudo que precisa ser abandonado. Torna-se um homem e uma mulher de Deus. Mas há outros que passam por processos longos. Custosos. Difíceis. Eu quero dizer que há esperança para você que tem lutado. Que tem lutado contra uma série de coisas. Por quê? Porque no caso específico de José de Arimateia, gente. A posição que ele ocupava. Se posicionar, era algo muito complicado. Diferente dos pescadores da Galileia. Muito diferente. O que ele precisava abandonar. O que estava em jogo, era muita coisa. A tradição, não a Bíblia. Diz que Arimateia era assim. Como diz o Evangelho de Mateus. Um homem rico. E que ele era como um exportador. Ele tinha uma frota de navios mercantes. E ele exportava minério daquela região para a Europa. Inclusive para aquela região da Inglaterra. Dizem também que depois que... Essa é uma história da tradição. Há alguns dados, por exemplo, entre um evangelho apócrifo. Chamado Evangelho de Nicodemos. Em que chega a dizer que ele teria sido preso. Acusado de estar ao lado de Jesus. Depois teria sido solto. E iniciado uma ação missionária. Especialmente entre aqueles povos com quem ele tinha relações comerciais. Ponto. Mas eu volto a dizer. Eu não posso afirmar que isso é verdade. Porque isso faz parte da tradição cristã. Não está no texto sagrado. Mas eu vou voltar a lhe dizer. Algumas pessoas pagam preços diferentes, não é irmãos? Nesse processo de reencontro com o Evangelho. Eu já encontrei gente... Profundamente tocada pelo Espírito Santo de Deus. Mas que foi criado dentro de uma estrutura religiosa tão pesada. Laços tão fortes com as suas famílias. Que não conseguem de uma hora para outra romper esses laços. Eu oro para que chegue o dia em que a semelhança do que aconteceu com a Arimateia. Você tenha a coragem de dizer. Eu sou cristão. Eu também sou discípulo. Mas enquanto isso. Contem com a oração do povo de Deus. Nós reconhecemos sim que não é fácil. Mudar costumes. Relação de amigos. Eu ainda lembro-me do dia em que estava no gabinete. Recebi um marido muito, muito raivoso. Porque a sua esposa tinha feito um pacto com Deus. E porque estava morando com ele e não estavam casados. Ela disse, eu não quero continuar ao seu lado. E você não vai me tocar. Enquanto não casar comigo. Este homem veio bater aqui no gabinete, irmãos. E eu fiquei até com medo. Porque ele virou-se para mim e disse. O que foi que você fez com a minha esposa? Com a minha mulher. Mas depois nós vimos o Hamilton se converter. Crescer em nossa igreja. E tornar-se pastor. Hoje ele é pastor. Mas é difícil, irmãos. Alguns processos são difíceis. E eu não estou aqui para lhe criticar. Colocar peso sobre as suas costas. Eu estou aqui para lhe dar uma palavra de esperança. Continue lutando. Para vencer alguns comportamentos. Sabe esse linguajar que você ainda usa? Um linguajar que é tão torpe. E que não merece estar nos seus lábios. Você vai vencer. Sabe este vício que às vezes você se envergonha? Eu me lembro que teve uma ocasião que eu encontrei com alguém que estava no início de sua caminhada. Havia tomado decisão fazia pouco tempo. Não era membro da igreja. Mas eu encontrei e ele estava com o cigarro na mão. E a tentativa de esconder o cigarro foi cruel, irmão. Porque eu me aproximei e ele não teve tempo de jogar fora. Aí virou, colocou na mão. E eu confesso que eu tive vontade de prolongar um pouco a conversa para ver o que é que ia acontecer. Mas eu não fiz. Mas eu não fiz. Quanta gente às vezes ainda está buscando forças para vencer um vício. Eu quero lhe dizer que você vai vencer em nome de Jesus. Que seu corpo será puro, santo, consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Eu vou mais longe, sabe irmãos? Eu leio essas histórias de José de Arimateia. E eu fico pensando que por mais tarde que pareça, ainda é tempo de você assumir a identidade de um discípulo. Eu fico tão impressionado. Os irmãos sabem o que acontecia quando alguém era crucificado? O que é que Roma fazia com aquele corpo? Eles tiravam o corpo do madeiro. E colocavam numa vala comum. Junto com outros corpos. E ali permaneciam. Deixe-me lhe perguntar. Quem dentro do círculo apostólico teria, teria a possibilidade de ter uma audiência com Pilatos. Para pedir o corpo de Jesus. Quem dentro do círculo apostólico tinha um túmulo. Em Jerusalém. Para colocar o corpo de Jesus. Os irmãos conseguem imaginar como seria o relato da ressurreição se Jesus não estivesse num sepulcro. Sido colocado. Os irmãos já conseguem imaginar. Eu acredito, sabe irmãos? E isso não justifica o tempo perdido. Mas que Deus sabe usar cada um de nós com todas as nossas limitações. Aquilo que José de Arimateia, inclusive junto com o de Incodemos fizeram. Somente eles, com a reputação que tinham. Com o dinheiro que tinham. Gente, Jesus foi tirado do madeiro. Eu acho que eles levaram, inclusive, algum carpinteiro experiente. Porque nem na hora de retirar o corpo de Jesus, os ossos de Jesus foram quebrados. Ele foi tirado com cuidado. Eles levaram mais de 30 quilos de perfume. Eu vou dizer uma coisa, não se assustem com o que eu vou dizer. Mas Jesus foi certamente, de todos os corpos, o mais perfumado. Pela quantidade de perfume que eles levaram. Eles recolheram o corpo de Jesus com cuidado. Levaram até o sepulcro. Colocaram naquele lugar. E aí que eu volto a dizer, eles sabem irmãos. A mesma cruz que dispersou, foi a cruz que despertou. Se para alguns foi momento de dispersão, para este foi momento de despertamento. E eu quero lhe dizer que se você está. Eu vou dizer da forma que está vindo ao meu coração. Se Deus está tocando a sua alma e você está se aproximando do povo de Deus. Seja bem vindo. Porque Deus vai fazer através da sua vida. O que eu, eu como pastor, não tenho acesso. Deus tem usado pessoas aqui que tem nos colocado diante de certas situações. Das quais eu nunca abriria aquela porta, meu Deus. Eu fico imaginando onde foi que Nicodemus encontrou trinta e tantos quilos de especiarias. Ele tinha tudo aquilo em sua casa. Quantos recursos que podem ser aplicados. Ali estava. Mas chegou o momento. Por isso, por mais tarde que pareça. Se alguém vive lhe dizendo que você tem desperdiçado, desperdiçado. Volte aos braços do seu Senhor. Volte aos braços do seu Senhor. Agora, uma recomendação. Aliás, eu até coloquei isso na publicação das minhas redes sociais. Se você ficar esperando o momento perfeito. Nunca vai fazer o que precisa ser feito. Isso é tão simples, irmãos. Eu às vezes penso, por duas vezes. No Evangelho de Marcos, no capítulo 15, 42. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, 51. Quando falaram, nós lemos esses textos. Quando falaram de Arimateia, disseram assim. Que ele era alguém que esperava o reino. Lembram-se disso? Dessa expressão? Alguém que esperava o reino. Eu às vezes penso que Arimateia tinha a mesma expectativa de um reino messiânico. Que viria de imediato sobre Israel. E um homem como esse, provavelmente, ele estava esperando o reino. Ele estava esperando o reino. Só que Jesus foi crucificado. E o reino que ele estava esperando? Se você continuar esperando, esperando, esperando. Pode ser que quando você tome a decisão, ele já resolveu sair da relação. Ela já resolveu sair da relação. Quantas oportunidades você tem tido de reconstruir a sua vida? Sabe, se você ficar esperando, esperando para finalmente assumir um trabalho. A gente começa de baixo, gente. Se você ficar esperando situações confortáveis para tomar decisão. Eu posso lhe adiantar, elas não virão. Elas não virão. É por isso que eu entendo, sabe irmãos? Que essa história é também a minha história. É também, quem sabe, a sua história. E eu quero terminar a palavra de hoje com algumas frases. Que não são minhas. Uma delas é do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim, é só um pedacinho, viu? E sem implicações hermenêuticas ou teológicas. Quando ele diz assim, que tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Aqui eu falei durante este tempo sobre a experiência, a vida de Arimateia. E o fato dele ter permanecido na função que ocupava. Eu não sei se você se recorda. Mas um dos evangelhos dizia que ele era um membro, um membro destaque. Dentro do Sinédrio. Ele era um senador. Ele estava ali cumprindo o seu papel. E dentre os demais, que faziam parte do Sinédrio, ele era uma liderança. Lembra-se do que ele disse há pouco? Que ele jamais teria feito o que fez, se tivesse abandonado o seu lugar. Tudo quanto você tem passado, tem um propósito de Deus por trás disso. Ele está lhe preparando para algo que é maior do que você imagina. Sabe esses cursos que você vive fazendo? Que você está pensando que está fazendo para ganhar dinheiro? O Senhor quer que você ganhe vidas. Sabe? Tudo quanto você tem colocado. Sabe esses recursos que você tem aplicado? Meu Deus, Jesus está dizendo, meu filho, aplica no reino. Aplica no reino. Você não precisa encontrar sua segurança ali. Descubra o que é liberalidade. Entregue-se e entregue ao Senhor. Há uma outra frase que me chama a atenção e ela faz parte de uma canção que cantamos. É uma canção que fala de gratidão. E em determinado momento a gente diz assim. Eu te agradeço por tudo que tens feito. Lembra-se disso. Na história de Arimateia, eu fico tocado, sabe irmãos? Porque Jesus durante toda a sua vida, ele foi procurado por muitos que estavam enfermos. Lembram-se disso? Gente que levava os seus familiares. Gente que queria ouvir, receber um milagre da parte de Deus. Mas quando Arimateia procurou Jesus, Jesus estava o quê irmãos? Morto. Aquele que fazia milagres agora estava morto. Ele não foi procurar Jesus por aquilo que Jesus poderia fazer na sua vida. Mas por aquilo que Jesus já havia feito irmãos. Já havia feito. Que os seus passos sejam conduzidos pela gratidão. Eu sei que as vezes nós que pregamos, falamos que o sofrimento nos leva para perto de Deus. Mas eu quero declarar que também as bênçãos podem se transformar gratidão no seu coração. Sua vida está ajustada, você está vivendo um momento equilibrado, mas você precisa de Deus. Você pode estar com as suas contas todas pagas. Uma família explodindo de felicidade, um casamento estável, serenidade transpirando. Mas você precisa de Deus. E esse é o momento. De olharmos para trás e nos movermos pela gratidão. Daquilo que o Deus eterno tem realizado em nossas vidas. Eu separei uma outra frase que também não é minha. Eu já disse esta frase em vários momentos da minha vida. Mas originalmente ela pertence ao profeta Isaías. Ou de outros que vieram antes dele. Mas normalmente a gente associa sempre ao profeta. É quando ele diz assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus levanta irmãos, quem Ele quer. No tempo que Ele quer. Para fazer aquilo que Ele quer. E eu posso olhar daqui e avistar. Olha, eu estou falando isso com muito carinho. Mas eu tenho muitas ovelhas parecidas com José de Arimateia. O que tem de Arimateia no meio do povo de Deus, meus irmãos. Vive Arimateia o tempo todo. Esperando que uma oportunidade aconteça. Eu sei da sua sensibilidade. Eu sei que você crê na palavra. Mas ainda está amarrado com tantas coisas. Com tantas dificuldades. Liberte-se de tudo isso. Porque Deus vai fazer de você uma bênção. Olha, se José de Arimateia não tivesse vencido aquele medo. Eu hoje. Mais de dois mil anos depois não estaria falando sobre ele. Não estaria. Você não imagina o impacto que sua vida poderá ter na vida de outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, sabem. Eu disse isso de alguma forma já. Mas eu preciso deixar ainda mais claro. Deus tem levantado pessoas para servi-lo. Na obra missionária. Deus tem levantado pessoas para servi-lo na evangelização. No ministério social. Mas tem um ministério. Esse ministério de ceder o sepulcro. Que é um ministério estranho, não é? É um ministério em que você olha e diz. O que é que eu posso fazer? Ah, eu tenho um sepulcro. Novo. Nunca foi usado. E eu posso colocar isso. Nas mãos do meu Senhor. Deus não vai inventar muita coisa, não. Você vai olhar a sua volta. Agora. E descubra o que é que você tem. Que Deus já lhe deu. E que você pensava que era para lhe enterrar. Eu estou guardando tudo isso. Porque eu vou morrer. Eu vou me aposentar. Eu vou fazer isso. E aí Deus disse. Espera aí. Que não é para você não. Que você está guardando isso. É para Jesus. Sabe quem é que vai ser sepultado naquele lugar que você imaginou? Não é você. Jesus vai ser sepultado ali. Meus irmãos. Podem me jogar numa vala. Mas se quiserem meu sepulcro para Jesus. Está aí. Nem tenho. Viu gente. Nem tenho sepulcro. Podem ficar tranquilos. Eu nem tenho sepulcro. Mas é assim irmãos. Deus já tem nos dado. Deus já tem lhe dado. Chegou o momento de você tomar uma decisão. Ontem quando nós estávamos batizando. Eu fiz questão de. Meu coração queimava. E eu olhava para as pessoas que estavam ali. Essa gente tão nova. Sendo batizada. E eu perguntava. Tem alguém aqui lutando contra isso? Lembram-se disso? Aqueles que lá estavam. Quem estava lá? Por favor levanta a mão. Pronto. Você ouviu dizer isso? Chegou o momento Arimateia. De se juntar a nós. E a minha última palavra tem a ver. Com uma canção que a gente costuma também cantar. Ela diz assim. Há lugar na casa. Venha. Venha para servir. Venha para servir. Vou repetir. Venha para servir. Abra seu coração. Pergunte o que eu posso fazer. O que eu posso dar ao meu Senhor. Por tudo que Ele tem me dado. Cultive com Deus uma relação. Uma relação de entrega. De doação. Há lugar nessa casa para você. Eu sei que às vezes as pessoas. Vêm em uma igreja grande assim. Dizem. Lá tem tanta gente. Tem tanta gente fazendo tanta coisa. Não conta ninguém não. Mas não tem não. Não tem não. Às vezes são as mesmas pessoas. Querendo fazer tudo. Para tentar resolver. E tapar buracos aqui e ali. Ah. Mas aquela igreja é muito grande. Não tem lugar para mim não. Meus irmãos. O que tem de lugar. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Você não sabe como você vai. E olha. Eu estou dizendo isso. Não é porque a igreja esteja com um pires. Sabe. Agora. Pedindo. Porque. Sabe quem que é abençoado com isso? Quem que é abençoado. Irmãos. Com isso. É quem serve. Sou eu. Porque Deus. Sem Arimateia. Com Arimateia. Deus continua sendo Deus. Irmãos. E se não fosse Arimateia. Ele levantaria outro. Porque Deus é o Senhor da história. Eu sou. Não sou necessário. Como dizia. O grande filósofo. Eu não sou. Eu sou contingente. Irmãos. Eu não sou necessário. Deus. É o único que é necessário. Eu quero olhar para você. Que tem vivido esse tempo de Arimateia. Na sua vida. Eu quero lhe dizer. Olha. Chega. Viu. Chega. Sabe aquela expressão. Que eu usei no início do sermão. Mas só agora. Eu quero tirar. O só. Tirar a vírgula. E dizer assim. Mas agora. Agora chegou o tempo. E eu creio. Que você vai ser bênção. Na minha vida. Na vida deste povo. Você vai ser bênção. Na vida de sua família. Você vai ser bênção. Para você mesmo. Porque sabe essa felicidade. Que você está buscando tanto. Quanto mais você se aproximar de Deus. Mais perto você vai estar dessa felicidade. Porque Deus é. A minha felicidade. E a sua felicidade. Se alguém aqui. A semelhança de Arimateia. Sabe. Caminhando um pouco mais a distância. Do Evangelho. Tão simpático a tudo. Envolvido já. Pela graça do Cristo. Eu queria lhe desafiar nesta hora. A tomar decisões. Que irão modificar completamente. O seu futuro. E a sua história. E a história de sua casa. Você vai fechar os seus olhos. E se este for o seu desejo. Eu repito. Se este for o seu desejo. Você vai dizer ao Senhor. Senhor. Eu quero colocar tudo o que tenho. Eu quero colocar tudo o que sou. Nas tuas mãos. Eu me rendo ao Senhor. A ti nesta hora. Eu não preciso que faças mais nada. Tu já tens feito tanto. É ingratidão Pai. Por tudo o que tens feito na minha vida. Que eu quero hoje. Estabelecer contigo uma aliança. Para continuar vivendo ao teu lado. Pelo resto dos meus dias. Peça perdão a Deus. Pelas faltas cometidas. Diga Senhor. Eu quero servir. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero servir ao meu próximo. Diga isso. Você vai vencer. Todos os obstáculos. Serão superados. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na sua vida. Amém. Amém.